Masami Kurumada mudou as armaduras do live-action dos Cavaleiros do Zodíaco. Seu Diego Mariou, deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiha. Tomek Bagginski, diretor do filme, revelou que no início do projeto tinham armaduras mais tecnológicas. Essa informação reforça a possibilidade da arte conceitual vista no storyboard, ser o visual descartado por Masami Kurumada. Além disso, já revelou que seu momento favorito foi quando o Seiya vestiu a primeira armadura de Pegasus. Essa informação confirma que teremos duas versões. Porém, analisando as novas fotos divulgadas na aparência de Seiya, provavelmente essa vestimenta inicial seja na verdade a armadura de Pegasus V1, pois há elementos similares da primeira versão do mangá e anime, com ornamentos de Pegasus. Não aparenta ser um traje qualquer de treinamento, mas sim um design inspirado na primeira armadura mesclado com a roupa de treino de Seiya. Com isso, a segunda versão V2 se torna à vista nos trailers e pôster oficial. Entretanto, toda a emoção que sentimos com Cavaleiros desde 94 está muito além da aparência. Seus valores e sentimentos são inesquecíveis e imortais.